Oi, eu sou o Paulo Renan e eu estou me filmando aqui no Hotel Embaixador e eu vou fazer uma pequena sacaneadinha com o Mário Brandão só para ele me dar tchau agora que eu estou indo embora para o Rio de Janeiro Esse foi o quarto que eu fiquei aqui em Porto Alegre, Hotel Embaixador e aqui está a sua cama onde eu dormi para ouvir um espaço e aqui está o Mário Brandão acordando e dando tchauzinho Mário, o que você acha da internet? Eu vou poupar as pessoas de te verem de cueca Bermuda O que tem desenhado na sua bermudinha, Mário? X Uns X's E aí, um alô para o Partido Pirata? Oi Deixa eu ver o seu desenho Nessa... Nessa... Alegria pós... Sono de 5 horas Alegria pós... E aí, um, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.